Pode ir a júri popular, um homem acusado de matar um empresário no mês passado na porta de uma boate na Avenida Raja Gabalha, aqui em Belo Horizonte. Luciana Viana, tem as informações pra gente, né Lu? Exatamente, André. Esse crime ocorrido no mês passado, né, chamou bastante atenção, causou comoção pelo motivo torpe, né, a intolerância. Nós vemos aí algumas imagens, olha só, do crime ocorrido na porta de uma boate na região oeste da capital. A justiça, portanto, acata a denúncia do Ministério Público que indiciou Paulo Felipe da Silva Gonçalves, de 28 anos, por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e por meio de emboscada. O crime aconteceu após uma briga dentro da casa de shows entre Paulo e a vítima. O empresário Guilherme dos Santos Alves, de 33 anos, homem foi morto a tiros na porta da casa noturna. Segundo o Ministério Público, serão ouvidos os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa do réu. Lembrando que essa discussão dentro da casa noturna teria começado porque a vítima teria jogado bebida alcoólica no suspeito que dançava na pista, né, ou seja, um piso abaixo ali do camarote onde estava a vítima, André. A gente está vendo a imagem gravada do momento lá, foi um rapaz que filmou ali, né, do outro lado lá da rua, mostrando o exato momento em que o disparo foi dado ali, hum, na cabeça pelo jeito da pessoa ali, um absurdo realmente, uma intolerância, né, a gente mostrou no início dessa edição, a confusão lá porque é o fim de um relacionamento, um acabou matando o outro. Obrigado pelas informações. E agora, meus caros, olha, uma dica importantíssima para a sua saúde. Pois é, uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que hábitos simples do cotidiano são capazes de evitar doenças sérias, como, por exemplo, o câncer. Pois é, quer saber quais são? Dá uma olhada. Fruta colhida direto do pé, um privilégio e não é o único. Seu João ainda tem uma horta nos fundos de casa com alface, couve, rúcula e espinafre. Alimentos saudáveis porque não tem nenhum produto químico para o tratamento deles. Cuidar bem da vida, para que a gente tenha uma velhice mais tranquila. Mas nem sempre esse estilo de vida saudável fez parte da rotina do professor universitário. Durante quase 40 anos, o menu na hora do almoço era quase sempre sanduíche. A mudança veio com a descoberta de um câncer. Carnes brancas, saladas, suco natural entraram de vez na dieta. Uma das preocupações nossas agora é preocupar com a saúde. E coisa que eu deixei algum tempo sem me preocupar. A vida, a partir de agora, ela tem um novo valor para mim. Uma receita simples e eficiente. Pequenos hábitos saudáveis podem evitar até 40% dos casos de câncer e metade das mortes pela doença. Para chegar a esse resultado, pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Harvard acompanharam uma rotina de 140 mil pessoas. O grupo foi monitorado durante anos. A incidência de câncer foi muito menor nos que tinham alimentação saudável. Faziam exercícios físicos, não fumavam e reduziram o consumo de álcool e o peso. Beber muito aumenta o risco de câncer de fígado, colo de útero, mama, cabeça e pescoço. Já a obesidade é associada a tumores de esôfago e de pâncreas. E o cigarro causa até 90% das mortes por câncer de pulmão. A gente colhe o que a gente planta. Essa é a lei da semeadora. Então, se nós plantamos bons hábitos de vida, nós vamos colher no futuro. Como? Com menos probabilidade de ter câncer, menos probabilidade de morrer de câncer, assim como outras doenças. Uma dieta saudável, rica em verduras, legumes, frutas, grãos. Depois de um infarto aos 36 anos, Rodrigo percebeu que era um forte candidato ao câncer de pulmão. Além de beber muito, ele fumava dois maços de cigarro por dia. Hoje é uma atleta. Mudou muito para melhor. Eu consigo hoje brincar muito mais com a minha filha. Eu tenho mais qualidade de vida. Nem gripe eu pego, porque eu tenho uma alimentação muito saudável. Então, é uma mudança muito boa. Vale muito a pena. Sem dúvida. Agora a gente vai falar de futebol. Cruzeiro e América não saíram do empate neste fim de semana. Com o placar de 1x1, a Raposa segue sem vencer no Brasileirão. A primeira chance foi do Cruzeiro. A Rascaeta bateu forte para fora. Foi também chutando forte que Danilo respondeu para o América. Fábio fez grande defesa. A Rascaeta apareceu de novo, mas preferiu cruzar. Ninguém na área para completar. E o camisa 10 celeste estava em todas. Nessa, Xavier fez o corte. Depois, o Willian foi quem encheu o pé. João Ricardo defendeu. Aí o América acordou para o jogo e a zaga cruzeirense cochilou. Vitor Rangel fuzilou para fazer 1x0 para o Coelho. Mais uma vez, a bola se ofereceu para o Willian. João Ricardo salvou de novo. Já no segundo tempo, Elber em bela arrancada quase fez um golaço. Na hora de concluir, o chute saiu mascado. Mais um capítulo do duelo, o Willian versus João Ricardo. Melhor para o goleiro americano. Riascos, que entrou na segunda etapa, tentou ajudar de cabeça. Até que aos 36 minutos, Robinho, que também saiu do banco, encontrou a Rascaeta, que bateu bonito de primeira para fazer o empate do Cruzeiro. É um jogador experiente, um jogador com uma capacidade técnica elevada, que nos últimos metros do campo tem uma boa capacidade de decisão, que procura não só lateralizar o jogo, como também a profundidade, mas num jogo ainda para mais estando a perder, jogando a partir do momento em que ele entrou, jogando com um volante mais defensivo, o caso do Henrique, e tentando colocar Robinho uns metros mais à frente, numa outra linha, para poder jogar mais próximo dos homens da frente. Depois disso, tivemos uma chance para cada lado e expulsões dos treinadores de Vanildo e Paulo Bento, mas o placar não mudou, final Cruzeiro e América, um a um. Está certo que é só o começo do campeonato, mas um resultado que não agrada a nenhuma das equipes, que seguem sem vencer no Brasileiro, com apenas dois pontos em quatro rodadas cada time. Contra os números não se pode ir, contra factos normalmente não há muitos argumentos, e a verdade é que em 12 pontos possíveis existem dois conquistados apenas, e o grande objetivo tem que ser esse, ou seja, pensar no próximo jogo, tentar conquistar pontos, sair desta zona da classificação tão rápido quanto possível, porque naturalmente é um fator que gera intranquilidade. Os jogadores do Galo desembarcaram hoje em Confins, depois do empate com o Vitória. Agora eles esperam a volta de Robinho para a partida contra o Fluminense na quarta-feira. Quem tem as informações é o meu colega Ixará André Salles. Um abraço para vocês e para os telespectadores do jornal Bande Minas. A delegação do Atlético desembarcou aqui no aeroporto de Confins, depois do empate em um a um contra o Vitória em Salvador. Os jogadores, claro, valorizaram o ponto conquistado, mas já falam em urgência para recuperar esses pontos perdidos, já que o Atlético vai ficando para trás na tabela de classificação. É começo do campeonato, mas algumas equipes já estão se adiantando, principalmente as equipes do Sul, que são muito fortes, mas a gente tem que procurar colocar o trilho mais rápido nos eixos ali certinho, porque sabemos que a dificuldade é grande. Mas a gente está trabalhando, o professor Marcelo tem trabalhado, e cada dia vai evoluir mais. Na quarta-feira, o Atlético recebe o Fluminense na Arena Independência. E os jogadores vivem a expectativa do retorno de Robinho. Na opinião de Marcos Rocha, seria um retorno importante. Acho que os jogadores que estão de fora, é importante, nesse momento, voltar o mais rápido possível, porque não pode ser qualquer dor, qualquer pancada. A gente sabe que o caso do Robinho foi mais sério, que pode deixar os jogadores de fora. O Atlético volta a treinar na terça-feira, na preparação final para enfrentar o Fluminense. Treino que vai ser fechado em boa parte do tempo para a imprensa. Eu volto com vocês. Jornal Bande Minas Oferecimento